A gente começa o programa com um abuso tão grande, vai, corre Larissa, corre Balieiro, corre que quase eu te pego agora. Bom dia pra você do outro lado, bom dia você que está acompanhando o programa da Comida, Larissa Balieiro, fazendo mó gracinha aqui antes de começar o programa, a outra já é angustiada, ansiosa, ela fica aqui desfilando aqui, tô dizendo. Um bom dia, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, todo mundo que está acompanhando a gente, Zona Norte da cidade, muito obrigada pela audiência, viu? Que essa sexta-feira seja espetaculosa, seja uma sexta-feira cheia de boas notícias, uma sexta-feira animada, uma sexta-feira pra quem está no trabalho ali, pensando com o seu trabalho positivamente, pensando no seu trabalho, quantos aí não tem trabalho, vamos pensar animadamente no trabalho, porque o trabalho é que dignifica o homem, viu minha gente? Vamos lá, sexta-feira, o Agora está chegando e chegando com muitas informações, hoje tem música, você que está aí do outro lado, fique esperto, porque hoje tem música aqui no nosso programa da comunidade, tem participação do povo, você pode ligar 3307-3951, 3307-3952. Tem resultado de promoção, tem tanta coisa hoje, o programa hoje está cheio de coisas boas pra você que está acompanhando a gente. Você já pode mandar sua mensagem de voz, sua foto, aquela filmagem, aquele flagrante que só você pegou pelo nosso WhatsApp, 98116-3529. Enquanto você manda aí o seu recado, vamos falar do nosso Agora Impresso, sexta-feira, edição de número 1014, só 25 centavos. Olha aqui o nosso Agora Impresso de hoje, trazendo essencialmente esse destaque aqui em tarja preta que você está vendo aí. A gente recebeu ontem uma ligação de uma pessoa que havia, que era uma das vítimas de um assalto que teve em uma escola municipal e esse é o destaque do nosso Agora Impresso e a gente vai trazer também pra você hoje as informações de como foi essa atuação. Dois bandidos armados de escopeta assaltaram professores em uma escola municipal. Traz também aqui a prisão do Parazinho, braço direito ali do narcotraficante João Branco e muitas outras informações pra você que gosta de ficar muito bem informado. Só 25 centavos em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade e só o que interessa pra você todos os dias. No Sinal, na banca de revista, na padaria, pode comprar o seu Agora Impresso onde você quiser. Você que gosta de ficar muito bem informado pela internet, tem aquele pacote de dados ali muito show de bola, vem aqui comigo que eu vou te mostrar o portal. Nosso portal em tempo traz todas as informações que você precisa pra ficar muito bem informado também. A gente destaca aqui as notícias em tempo real, os destaques pra você que acompanha aí todas as notícias de última hora, tem as edições do Amazonas em tempo ali em cima e todas as edições do nosso Agora Impresso, também aqui à direita. E também tem a nossa rádio, nossa rádio web, tá? Que você também pode acompanhar pelo nosso portal em tempo e tem também todas as edições do Jornal em Tempo, as últimas edições do Jornal em Tempo e as edições do nosso Agora também. Tudo isso em tempo real pra você ficar muito bem informado e saber o que tá acontecendo na cidade, na hora em que acontece. Nosso portal em tempo é arrumadinho pra você que tá aí do outro lado, viu? São 10 horas e 58 minutos. Liga, participa com a gente, 3307-3951, 3307-3952. Hoje é sexta-feira. Sabe que a coisa aqui, além da justiça que a gente sempre traz pra você com a seriedade, sempre também roda maneira, né? A coisa vai tranquila. E hoje a gente traz música pra você espetacular. Você que tá acompanhando o programa da Comunidade hoje vai se divertir muito com Kelly e Klinger, que vão dar uma palhinha nessa entrada do programa, porque o programa da Comunidade já está no ar. Solta o som, Kelly e Klinger! Amor safado, cilindro, a boca escondido, te amar, liga, eu sou Zé Tônido, pega fogo em nossa cama. Amor safado, me perca o teu corpo suado, amor com sabor de pecado, nosso amor é proibido. Hoje é sexta-feira, tem balada, vamos nessa, que a noite é uma criança, tudo pode acontecer. Como é bom sentir teu corpo sobre o meu, meu corpo desliza sobre o seu, do suado calor de quem se ama. Mas, se você acha que é bom, vem que eu vou te deixar louco, você não conhece o segredo de uma mulher. Mas, se você acha que é bom, vem que eu vou te deixar louco, você vai provar do meu beijo e dizer que me quer. Amor safado, cilindro, a boca escondido, te amar, liga, eu sou Zé Tônido, pega fogo em nossa cama. Amor safado, me perca o teu corpo suado, amor com sabor de pecado, nosso amor é proibido. Amor safado, cilindro, a boca escondido, te amar, liga, eu sou Zé Tão. Pega fogo em nossa cama, amor safado, me perca o teu corpo suado, amor com sabor de pecado, nosso amor é proibido.